Eu virei uma pessoa muito positiva, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar positiva, a gente tem que, sabe? Deus é mais, a gente tem que, sabe? A gente não pode deixar o baixo... O mundo tem muito lixo, sabe? Que nem o Caetano fala, se o mundo é um lixo, eu não sou. Eu descobri isso, sabe? Que a gente, apesar de a gente viver nessa solidão, nessa... tudo errado, nesse planeta errado, sabe? No meio de tanta inveja, de tanta pobreza, a gente tem que, apesar disso, tem que... A obrigação de ser feliz, sabe? Porque é uma coisa que até ajuda. Tu falaste, né? Foi criado na rua e tal, e aí eu me lembro... Não fui bem criado na rua. Na minha adolescência, eu fui só uma pessoa de rua. Eu gosto de rua, eu gosto de bar, eu gosto de... Sabe? Sim, e aí eu me ouvi também das tuas letras, né? Que tem alguma coisa de poesia beat, né? Tem demais. O que tem a... É a poesia beat, é, a poesia beat foi uma coisa que chegou meio atrasada. Eu comecei, quer dizer, acho que o meu básico é realmente a música... É a música brasileira. Não é o Rosa, é pra cá. Cartola, sabe? Lupicínio, muito lupicínio. Lupicínio talvez seja a maior influência em mim, né? Se eles foram a... Lupicínio foi a dor de cotovelo e tu e a fratulice... A fratulice posta, é. Seu Ezequiel Neves que fala, é uma frase, eu adoro a frase. Mas o lupicínio, do momento que eu ouvi ele, que eu tive... Porque o lupicínio era muito comum, garoto de 12 anos, eu ouvi, mas o meu pai tinha muito em casa. Então, eu ouvi muito. E foi a coragem do lupicínio de falar, de tocar na ferida, de usar palavras bregas. Lupicínio não é muito brega, né? Uma coisa... O brega no sentido de não ter vergonha dos sentimentos mais baixos, entendeu? Vingança. Enfim, uma coisa que a minha geração era a moda atrás de milhão, era tudo bem, entendeu? Maravilha. Sabe, não existia a palavra ingratidão, por exemplo. Eu uso essa palavra numa música. Ingratidão, leve-se a ingratidão. Então, eu acho que tem que ser muito corajoso pra falar esse tipo de coisa. São sentimentos que a gente tem, né? Então, o lupicínio sempre me fascinou por esse lado dele, dessa falta de pudor dele. De falar no lado escuro mesmo. E aí, quando eu descobri o Jack Erouac, o Alan Ginsberg, o Gregory Corso, toda essa rapaziada, eu já tinha essa coisa do lupicínio e eles têm isso mais ao triplo, né? Eles são... Quer dizer, eles vomitam o lixo da América de uma maneira impiedosa. Então, eu não sei nem se foi uma coisa assim, olha, eles estavam fazendo uma coisa no piscínio que eu já tinha. E não sei até que ponto mudou a minha maneira de escrever, mas deve ter mudado. Principalmente porque eu procuro sempre escrever com a linguagem que eu falo. Eu jamais usei um tu numa letra, assim, por exemplo, sabe? Porque no Rio a gente fala você, você vai, né? Vieste, eu não uso português muito elaborado. Mas português é o português que eu falo na praia, entendeu? E é uma coisa bem básica, mas eu procuro tentar continuar assim, porque eu acho que eu chego mais nas pessoas. E hoje, o que que tu lês, assim, pra toda a nova geração? Um de... Eu me acho um dos bons. E aí, o que que tu lês, né? Pra ter essa fluência, assim, essa... Eu não sou uma pessoa que lê muito, não. Eu não sou um intelectual, por exemplo, como... Eu sempre falo, pô, o Lobão, por exemplo, um cara que é meu amigo, que eu tô mais perto, assim, um cara que... Um intelectual, um cara que lê, paca, não sei, que o Renato Russo, também. Eu sou um cara que eu... Eu leio como todo mundo. Não, sabe? Agora, eu me preocupo em... Eu gosto de ler, me preocupo em saber o que tá sendo lançado, né? E leio muito poesia. Eu agora tô lendo o William Blake. Nunca tinha lido dele. Tô fascinado, porque foi ele... Eu comecei a ler ele num período da minha vida, que ele era muito místico, o Blake, né? Muito visionário. E eu tô apaixonado por ele. Tenho lido, assim, tudo que cai na mão do Blake, eu tenho lido. É, mas é que tudo é jeito. Musical. Ela já vem num ritmo, eu já faço o refrão, levada. Sabe? O C da música, né? Que é a terceira parte que muda, já tem um... Todo o encadeamento que é de melódico. E a poesia, não. A poesia, eu trabalho com a palavra crua, né? É esculpir a palavra. E isso, eu realmente não sou. Você não faz isso? Eu faço, mas não é... Talvez eu seja o próximo... Eu tenho muita... Eu escrevo muita poesia. Mas é uma coisa que tem que... Vai ser devagar. Agora, como eu comecei a fazer coisas diferentes, em termos de música, Estou fazendo coisas para teatro, coisas para cinema, Estou me tornando um compositor profissional, vamos dizer assim. Eu sou um compositor, me considero um... Agora, hoje, um compositor profissional. Vivo disso. Fiquei um ano e meio sem fazer show, ganhando dinheiro, Fazendo música para os cantores gravarem. Então, quer dizer, isso é uma coisa... Já é uma novidade. Pode ser que ano que vem eu tenha cheio com um livrinho, hein? De lado do braço. Eu estava te falando do Trim para as Estrelas, né? Que está tocando bastante aqui. E a outra, como é que é a... Aquela bossa nova. Faz parte do meu show? Faz parte do meu show? Essa aí também é a bossinha. Pois é. Essa é a new boss, a outra é a old boss. Boss é velha. Como é que é essa história de bossa nova? O que está te levando a fazer uma bossa nova e tal? Bom, bossa nova foi uma coisa que eu nasci dentro da bossa nova. Meu pai, ele é produtor de disco. Hoje em dia ele é diretor do seu livro, mas ele foi produtor da Poligrana há muitos anos. Ele que lançou na Araleão, todo o pessoal de bossa nova. E a minha casa vivia com essas pessoas. Ele dirigindo na minha casa, vivia com essas pessoas. Eu via bossa nova o dia inteiro. Então, isso é uma coisa que não entrou dentro de mim, entendeu? Eu nem fui procurar, já estava lá, entendeu? E eu sempre compus de bossa nova e tal, mas eu não tinha muito a ver no momento que eu estava. Eu estava numa fase mais rock, mas... E esse disco eu resolvi fazer o lado B dele, o lado mais para a pessoa ouvir, entendeu? Com a namorada, sozinho, sabe? Não é nome de um lado que eu vou pôr numa festa. E o outro lado tem... Você pode voltar numa festa e dançar, entendeu? E eu gosto disso, eu gosto muito desses discos dos Stones, por exemplo, que é um lado pauleiro e no outro umas coisas mais country, mas eu gosto de uma opção ao ouvinte, né? O cara que compra o disco. Eu, como consumidor de disco, gosto. Então, eu achei que eu queria fazer isso nesse disco. Então, quer dizer, tem o faz parte do meu show, que é uma homenagem ao João Gilberto, assim, total, entendeu? Porque é o meu ídolo total. Eu adoro ele. E é essa. Essa aí, a letra e a música são? Não, é a música do Renato Ladeira. E a letra é minha. As três é Boas Novas, A Orelha de Aurídice e... E Assassinada Flor. São as três do lado A, primeiras, que abrem o disco. Tem ideologia e tem essas três. Que também é uma coisa que eu não costumo fazer muito, que nesse disco eu fiz, que é compor. Eu sempre que eu faço uma letra, eu faço uma música junto, mas eu nunca gosto da música. Eu sempre dou para um parceiro, dou para o Frejá, dou para o Lobão, dou para o Leone, dou para o Nilo, para quem... Porque eu sou limitado musicalmente. Eu não toco o violão mal. Eu não sou um cara... A gente tem que ter desconfiamento, né? Mas essas três músicas eu mostrei para o Nilo, e o Nilo falou, pô, tem gravata, é o máximo. Me deu uma força. Ele é um músico que eu respeito, então... Mas é uma coisa que seja... Eu fiz assim... Não pretendo virar, fazer música e letra sempre, não. Preferem dar para outros... Para órgãos mais competentes. Casuza, tu exercesse uma grande influência, eu acho, em termos de público sobre as pessoas. Como é que tu encara e se enfrentas? Você recebe muita cara? Hoje em dia, muita quilos. Porque eu criei uma posição... Eu sempre fui muito falastrão, eu sempre falei muito em entrevista, sempre me coloquei muito, assim, na minha vida e tal. E isso... Uma coisa, assim, que no começo me deu muito medo. Comecei a receber muita carta, e as pessoas meio que botam a vida delas na tua mão. Sabe? Me mandam carta pedindo conselhos, se foge de casa ou não, se faz isso, se faz aquilo. E eu fiquei meio grilado no começo. Eu rasgava, nem lia. Hoje em dia, eu já estou com uma coisa mais tranquila, assim, sabe? De achar que é isso mesmo, que eu tenho mais aqui... Que eu tenho... Pô, eu estou no fogo, estou na chuva para me molhar, então... Aí eu comecei a lembrar, eu, adolescente, eu também era o maior tiete que existia. Por exemplo, o Luiz Melodia, eu não perdi no show dele. Se o Luiz Melodia fosse na... Não sei aonde, no interior da cova da Retranca, eu ia ver o show dele. O disco dele saiu, eu era o primeiro que estava na loja e sugava cada palavra que ele cantava. A Rua Ângela Rorroa também, o Caetano, o Gil. Então, quer dizer, eu fico pensando, pô, essas pessoas... Sabe, e eu ia em camarim, chetá, pedia autógrafo, tudo, e eles sempre me receberam muito bem. Depois eu fiquei amigo deles, mas na época não, ele era um garoto a mais lá que encheu o saco deles. Eles sempre foram muito gentis. Então eu tento ser gentil também com as pessoas que gostam de mim. Sou até, sabe, dou até ter conhecido gente que nem dá tanta. Eu faço questão de abrir o camarim depois do show, abraçar todo mundo, beijar, ganho presente. Eu não respondo as cartas, mas eu peço para a minha empresária ver os endereços, mandar uma foto, autografar. É uma besteira. Eu acho que a gente vive deles, do público, entendeu? A gente não pode maltratar essas pessoas. Mas pelo contrário, você só existe por causa deles, né? Tu tem a impressão assim que o teu destino era esse, era ser cantor do rock? Nunca tive a menor dúvida de que eu só ia ser feliz num palco. Eu não sabia se eu ia conseguir, podia estar aí feliz. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui. Se tu não conseguisse, vamos dizer assim... Não, eu ia ser jornalista. Você era pessoal? É. Não, eu estudei comunicação e tudo. E pelo menos era um meio, porque sendo jornalista era uma maneira de eu estar ali, perto das fontes criadoras. E eu cheguei a trabalhar, trabalhei como divulgador, de gravadora. Não me formei, não. Fiz um ano, eu abandonei. Mas era uma coisa que eu falei, pô, se eu fracassar, se eu não conseguir, aí pelo menos eu sei que eu escrevo bem, que eu tenho um texto legal, não sei o quê. Pelo menos eu vivo ali perto das pessoas, eu vivo ali no meio. E tu falaste... Mas eu nunca pensei em outra coisa. Mas como é que esteve assim? Ó, porém. Tinha aquelas músicas bem fáceis, lá o menor, venindo por mim. Mas aí quando pintou o Barão, foi que eu peguei o microfone, me vi num palco, aí que eu vi que, falei, pô, agora me achei, entendeu? E acho que é uma grande felicidade minha, ganhar dinheiro, quer dizer, ter minha função no mundo com uma coisa que eu adoro, entendeu? Às vezes eu estava... Eu tenho os insights antigamente, que são os astros antigos que batem. Eu estava ensaiando assim com os meninos da banda, aí me deu uma coisa, porque eu vi todos eles, todo mundo tocando, prestando atenção no seu instrumento, um olhando para o outro, a gente rindo. Falei, gente, que sorte, pô, eu estou aqui trabalhando, isso é um prazer, eu gozo fazendo isso. Quer dizer, eu acho que, eu li uma vez que 80% das pessoas no mundo trabalham em coisas que não gostam, trabalham para sobreviver, e 20% realmente, e eu sou feliz de fazer parte desses 20%, acho que é uma... Pô, eu agradeço a Deus, assim, porque é o que eu gosto. Tu não teve dificuldades financeiras na tua vida, assim, né? Não, não, nunca tive. Já era sul do Rio? É, nunca tive problema com dinheiro, nunca, pelo contrário. Sabe aquela música do Traja Rigor? É, que o pai dá tudo, era assim, é... É, que ele não tem conta de se rebelar. Eu era um rebelde totalmente sem causa, porque, assim, fiz 18 anos, meu pai andava no carro, quer ir para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, quer isso, quer. Sempre tive tudo, meu pai sempre teve possibilidade de me dar tudo. Então, isso é até uma... Às vezes eu fico meio inveja de colegas meus que tiveram que ir à luta, passaram fome, vieram não sei de aonde, batalharam. Eu acho que deve dar uma... Quando você consegue o que você quer, né, acho que você não... Eu não, eu sempre tive... Foi tudo muito fácil para mim. Quer dizer, teve uma época que tinha tudo para contestar, mas não... Eu contestava, mas eu contestava a nível... Você contestava quando não tinha o que contestar, ou por que contestar? Nem, eu não tinha, por que. Inclusive porque o meu pai e minha mãe são pessoas modernas, eles sempre... Lá em casa sempre foi uma coisa muito aberta, em termos de tudo, entendeu? Nunca, entendeu? Já problemas que amigos meus, gente que andava comigo, tinha com pai e mãe de caretice, do pai não aceitaram, não sei o que. Comigo nunca teve, eles sempre me aceitaram numa boa, sempre foram loucos, ótimos. Então, realmente eu não tinha esse conflito de gerações, assim, eu passei bem... É, mas eu me revoltava então contra o mundo, já que eu não podia me revoltar contra meus pais. Você é filho único? Sou filho único. Tem a porta do... Isso é uma coisa meio mística, assim, né? Tem a dúvida e o medo. Aí você quando passa por ali tem a... Você encontra Deus, não sei o que. Mas eu acho que a dúvida e o medo são dois guardiões da sanidade. Você quando...